Na última semana antes da eleição para a presidência da república, em 1994, a imprensa brasileira, através de todos os meios de comunicação, veiculou para toda a sociedade notícias a meu respeito, algumas sendo distorções da verdade e outras definitivamente falsas que visavam única e exclusivamente a criar um descrédito da minha pessoa no seio da sociedade. Eu trabalho desde os 9 anos de idade, sem carteira assinada, é claro, como é a regra para as crianças pobres do Brasil. Já trabalhei em construção civil como apontador de obras, em açougue, já fui auxiliar de escritório, tradutor de inglês, militar e, nos últimos 30 anos, trabalhei como médico e professor. No exército, recebi a medalha Marechal Hermes, após 8 anos de serviço prestado à minha pátria, sempre pautado no respeito à ordem e à disciplina. Nos últimos anos, após ter ingressado por concurso público no INAMPS, no Rio de Janeiro, resolvi não tirar mais plantões, uma vez que, no serviço médico, ocorre, às vezes, aquilo que nós, médicos, chamamos substituição. O médico mais velho, quando já tem uma situação estável, paga a um colega mais novo para tirar os seus plantões, entregando-lhe todo o seu salário. O médico mais velho continua contando o seu tempo para a aposentadoria, mas não recebe salário nenhum. O médico mais novo recebe o salário, mas não conta o tempo. A situação é irregular, é óbvio. Porém, o Estado, sob nenhuma hipótese, está sendo lesado, uma vez que não há contagem de tempo para os dois médicos. É uma troca de favores entre os médicos. Não existe nenhuma falcatrua, como a imprensa, de modo sórdido, tentou convencer a opinião pública. Se, de fato, eu pagava os plantões para o meu colega, isso sempre foi feito com o conhecimento da direção do hospital. Existindo, inclusive, muitos outros colegas na mesma situação. Se existiu cinismo ou hipocrisia, não foi de minha parte. Nunca neguei o fato. O colega que tirava os meus plantões nos últimos anos no Hospital da Lagoa é o doutor Antônio Manoel Oliveira Neto, um jovem médico também concursado pelo INAMPS. Após as eleições, tendo em visto o péssimo ambiente que tinha sido criado no hospital, pedi demissão do cargo. Naquele concurso a que me referi, fui aprovado para dois cargos. Um foi o do INAMPS e, no outro, fui lotado no Instituto Nacional do Câncer, também no Rio de Janeiro. Aqui é que os senhores vão ver a profusão de mentiras. Tendo começado a trabalhar em 1980 no Hospital do Câncer, o que não tinha sido objeto de minha escolha, logo depois de um ou dois meses naquele hospital, conheci o doutor Renato Barbosa de Oliveira, chefe da biometria do Inca, que me convidou a trabalhar com ele. Aceitei o convite, conversamos com o então diretor do hospital e passei a integrar o serviço de perícia médica, que funcionava fora do hospital, no prédio número 4036 da Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Lá nesse local trabalhei durante alguns anos, até que a biometria foi transferida para a rua do Resende, número 128, onde trabalhei até 1989. Por um acordo entre mim e o doutor Renato, já falecido, eu atendia todos os meus pacientes às terças e quintas-feiras e ele o fazia às segundas, quartas e sextas. Nunca nenhum paciente deixou de ser atendido. Nunca tirei licença médica para tratamento de saúde. É mentira tudo o que foi dito pela imprensa. Agora, em 1989, quando fui candidato à presidência da República, afastei-me do trabalho por direito. Em 1990, quando o senhor Collor colocou em disponibilidade milhares de funcionários, eu fui um deles. Só que junto comigo foram muitos outros, inclusive cientista de renome como Aristides Pitué. Não houve nenhum critério para esse ato do ex-presidente. Tanto que, algum tempo depois, todos foram reintegrados em suas funções. Ao reassumir o cargo, eu precisava de tempo para organizar o prono em todo o país. E, por isso, pedi licença sem vencimentos. Porque eu não queria receber sem trabalhar. A licença sem vencimentos expirou em 1994, por ocasião da minha candidatura à presidência da República. E aí eu tive licença remunerada de direito. Observem, os senhores, a podridão da imprensa. Entrevistaram funcionários do Instituto Nacional do Câncer, todos do Hospital do Câncer, que fica na Praça da Cruz Vermelha, e eles disseram que eu não aparecia por lá. Mas como eu poderia aparecer por lá se, anos a fio, eu trabalhei em outros núcleos, na Avenida Brasil, na Rua do Resende, eu iria lá fazer o quê? Fazer fofocas? O senhor Reginaldo Moreira, conhecido como Moreira, com 36 anos de serviço público, homem íntegro, que sempre trabalhou na biometria como enfermeiro, vai ser entrevistado daqui a pouco neste programa. E os senhores vão ouvir dele a verdade. Após as eleições, pedi demissão também daquele cargo. Sou educador há mais de 30 anos, em todos os níveis, do primário a pós-graduação. Já ensinei português, matemática, biologia, química, física, semiologia médica, fisiologia médica e, nos últimos 20 anos, tenho ensinado cardiologia. Já passaram por mim, em contato pessoal direto, mais de 20 mil médicos. Ensino atualmente a eletrocardiografia no Rio de Janeiro e em São Paulo, para quase mil médicos por ano. Estive recentemente em Goiás, a convite do doutor Aides, presidente da Comego, também ensinando eletrocardiografia. Durante toda a minha vida, tive o cuidado de cumprir minhas obrigações e meu horário. Em São Paulo, onde dou aula há 12 anos, tive duas faltas e dois atrasos por problemas de tráfego aéreo. No Rio de Janeiro, onde ensino há mais de 20 anos, jamais atrasei um minuto sequer. Nunca tive uma falta. O bombardeio da imprensa mostra bem a quem ela serve. No decorrer deste programa, os senhores vão saber a verdade sobre a situação do país. Mostrarei dados que vão assustá-los e que a imprensa esconde. Hoje, essa imprensa podre, que defende interesses exclusos, antinacionais, chamou-me de nazista e fascista, porque eu luto a favor da minha pátria. Porque eu defendo a ordem, a disciplina, o respeito aos símbolos nacionais, as forças armadas, os valores cristãos, que são universais. Enfim, porque eu defendo tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir e que eles tentam agora, desesperadamente destruir. É por isso que a imprensa me ataca, porque ela tem medo. Ela tem medo da verdade. Meu nome é Enéas.